Fala galera, bem-vindo ao canal com mais um Far Cry 5, estamos aqui ó, perdidos em Marte, continuando aqui, eu vou para aquele canto ali, a missão continua sendo ir para aquele lugar ali, mas eu vou, como a gente está com a... Com o jetpack é mais fácil da gente se não como ver né, eu vou porque tem esse, eu estou chegando perto do, 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 olha, beleza, a gente pode se tornar invisível, acho que eu só queria desbloquear até depois para a gente fazer né, Chegando ao centro de transferência Ah cara, estou começando a ficar empolgado, não posso acreditar que daqui a pouquinho eu vou virar um monstro cibernético da morte frio e calculista, vai ser irado cara, vai ser irado Beleza, eu quero vir por aqui, vamos fazer a limpa aqui, olha lá, tem um monte de coisa aqui para a gente pegar, beleza Beleza, o terminal fica no último andar, você precisa restabelecer a energia daquele lugar para a gente usar a câmara de transferência, hora de voar alto macaquinho Peguei uma bandana Não tem um internet, não tem um internet, não está completo Ah, eu quero pegar, eu quero pegar esses containers Um dia em primeiro Ah 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 Isso aqui tá vazio Passar por dentro, né? Vamos ver aqui, então O negócio aqui é estilo Nem o Doom, nem o... sei lá Aí já dá pra gente pegar a próxima A próxima plete de arma, hein? Câmara de transferência desligada Estabeleça a energia do terminal Tá tão onde que a gente vai Nossa, cara, isso aqui foi Isso aí A gente vai de missão a missão aqui Arma de feixe Quero fuzil primeiro Um soco atrás do outro Daqui a pouco a gente pega essa arma de feixe aqui Pistol laser Que vida bom, tira em vantagem com essa armadura espacial Beleza, olha lá Ele liberou essa daqui Agora liberamos essa daqui Tô sem pila, cara Pra fazer, beleza Ó o outro, cara Uma viagem Tá agora sentindo Olha Vamos interagir então aqui Com isso aqui Vamos ver aqui Cuidado, piolho gigante espacial Piolho gigante espacial, olha É É ela É ela Foi essa piolha que roubou minhas partes íntimas Eu sei Reconheceria essa cara feiosa em qualquer lugar Você é o motivo da minha salsicha tá rolando por aí na areia Parecendo um frango empanado gigante Aê Nossa, você conseguiu, cara Conseguiu Você me vingou E a minha salsicha Isso é amor pra terra Tá, agora me bota pra dentro pra valer E não esquece de pegar minha cabeça Vamos precisar dela pra completar o quebra-cabeça humano bizarro que eu virei Tá, vamos lá então Com cuidado Não estraga meu cabanhaco Ah tá, o que que eu tenho que fazer Vamos ver Vamos ver o que que eu vou fazer aqui Caraca Virei um Brumbo Cop, cara Metade homem, metade robô 100% máquina Nossa, preciso de uma música tema É, bro, vou passar a arte seguida te ajudar na sua jornada Brobô não morre, beleza Abrir equipe, bro Abrir equipe, bro Tá doido A gente vai ficar A gente vai ficar rodando por aqui, né A gente tem missão Tem várias missões aqui A gente vai indo Agora ele tá ali A gente vai ficar rodando por aqui Como é, pode mandar Ah tá Tá bom amigo Se prepara que eu tô prestes a ter uma ereção fraterna, saca só Seu Brumbo Cop Bad Boy aqui é equipado com lasers que não vão dar nem chance pros piores espaciais E esse sexy e delicioso corpinho duro como rocha é feito para resistir a qualquer abuso físico e verbal A gente tá conectado, então só me diz pra onde ir que eu vou, cara Não vou nem discutir, tipo, nunca A não ser que diga algo sobre macabos E se a gente entrar numa fria e a porra ficar séria, é só me usar, cara Que eu dou o cabo desses filhos da puta com meus passos de dança irados e tal Sei que tá impressionado com o quão impressionante eu fiquei Mas não deixe isso te distrair do fato de que temos que dar aos nossos compadres humanos os heróis que eles merecem Temos que achar mais núcleos de energia Acho que tem outra antena perto daqui, então bora lá Você se meteu nessa história toda, hein? Cara, isso não importa O que importa mesmo é que você entenda o perigo que a gente tá correndo Porque eu não entendi, beleza? Eu fodi com tudo, eu não percebi mesmo Tentei impressionar a Annie dando um jeito nisso sozinho e no que foi que deu Meu corpo acabou espalhado por Marte inteiro Cacete Provavelmente foi culpa minha por ter dito pra ela que eu era o grande campeão da Terra Entendo isso agora, mas qual é, cara? Eu tava tentando me dar bem Então só o que tô tentando te dizer, Nick, é pra não ser idiota, tá bom? Não pode achar que é tipo o novo maioral do pedaço, bam, bam, bam Precisa se manter humilde e enfocado Precisa ser esperto, que nem o velho Hulk Você escuta o que fala? Eu tô tendo que fazer isso porque você não é esperto A verdade é que você é muito, muito burro, mãe Eu fui burro, eu fui burro Pretérito perfeito E por um tempinho de nada Tipo, uns 17 segundos no máximo Muito menos do que a maioria das pessoas passa sendo idiota E isso é fato comprovado Porque significa que vai ser estatisticamente impossível Eu dizer ou fazer qualquer coisa estúpida por um longo, longo tempo, cara Tipo, isso é um fato estatístico, certo? Certo? Nick? Apoio B provides Apoio 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 Isso. Mas aqui a gente Eu consigo me Eu carrego Do coisa. Aí dá pra Pra juntar tudo, né? Não, meu filho Vamos, a gente ficou invisível É porque eu queria ver o Eu esqueço, cara Eu esqueço os comandos do 327, tá Aí a gente vai Eu esqueço Vamos lá. É isso aí. Aqui tem o quê? Oh, granada. A medida que a gente vai passando, eu posso ir direto, eu posso ir dar a volta. Eu posso ir direto. Vamos para a antena mais próxima. Tá, a gente vai seguir aqui. Como é que eu vou subir isso daqui? Vamos subir no pulo, né? Que é a lateral mais próxima. Nossa. Granada elétrica adquirida. Granada... Olha, beleza. É, tem que ficar de olho nessas torres aqui, porque essas torres sempre vão ter alguma coisa, né? Beleza, cara. É, eu já tô vendo que isso aqui é tipo um... São tipo ovos, né? Isso aí, ó. Piolho... Hein? Poupa, o araclídeo não interage com o alvo da rainha. Poupa, o araclídeo pode ser jogado no araclídeo como uma granada. Ih, legal. Afetado o alvo atacando os outros araclídeos. Ih, legal. Pô, é tipo uma granada de... Vamos coletar. Vamos coletar. Olha, isso vai ser divertido. Vai ser perigoso, isso sim. Ah, se deixa levar, cara. Encara como um teste pra você mesmo e pra esses jatos espaciais. Atenção com os núcleos instabilizadores. Tocá-los danificará gravemente qualquer matéria orgânica. Que pena pra você, cara, que você é feito com toda essa organicidade. É uma pena você não ter um desses trajes robóticos irados que nem o meu. Transferência é o futuro. Robôs não envelhecem. Não declinhoram. Não apodrecem. Tá, já estamos completando. Isso aqui a gente pode explodir, hein? Seja transferência no Fibrai. Uhum. Não. Não, tô de boa. O araclídeo adquirido. Tá, o robô já tá meio fumaçando, né? Tá, o robô já tá meio fumaçando, né? O que vai acontecer depois que a energia da Anne voltar? Ah, aquela ali é a plataforma mais perto O robô será reativado e o ajudará a deter a horda Arachnidia Espera aí, exerce o robô? Após que obter o controle, eu direcionarei meus robôs para o lançador para viajarem até a terra e interceptarem a invasão Arachnidia Jesus Eu sei cara, vai ser sensacional Heart, isso parece horrível É esse aqui que eu quero O mais perto aqui é essa aqui Nossa, foi até demais Tá, tinha nem esse aqui que tinha aqui Ele não tinha nada Pra onde? Nossa, isso foi um salto Isso aí Restauramos mais um núcleo Nossa, tá até aí que tem um monte de imagem passando nos meus olhos Que diabo é isso? Eu enviei a localização das partes do seu corpo para o seu mapa Isso é mais um restaurado Antena C1 restaurada Localização dos núcleos Tela transportada, indenização, terminal associado, tela transportada, tela disponível Você permite que você faça transporte rápido Para as outras áreas que a gente desbloqueou Beleza Vamos para a impressora aqui? Pô cara, escopeta A escopeta não é bom A dano da escopeta é bom Por enquanto Beleza Vamos pegar a escopeta A escopeta Então agora Vamos pegar a escopeta Vamos pegar a escopeta A escopeta Beleza A gente não tem uma granada Não temos mais nada aqui Isso aqui é o quê? Mais explosão Parece uma granada até cansar Beleza, isso aqui Parece ser legal Mais Vamos ver aqui Tem um Pera, isso aqui tem um núcleo Aqui tem outro núcleo Isso aqui é o que? Esse é um antirrapado Parece esse daqui Gente, cara, legal Vamos usar o teleportador? Isso aí eu vou Aqui, ó Gente, até que o negócio daqui Aí, beleza O transporte vai facilitar Primeiro eu vou pra cá Sabe como é? Preciso dizer, Annie Estou emocionado Porque eu sei que você não é muito fã da ideia de voltar a ser humano Já discuti com você, Hark O suficiente para saber que argumentar com onde cair razão é inútil Ah, cara, que legal da sua parte Você me entende mesmo Hark, não é melhor a gente focar em salvar o mundo? Mickey Rive tem razão A gente tá Eu só quero dar uma olhada Piston... Vamos botar isso aqui Vamos testar 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 isso aqui Pô, maneiro, cara Pô, maneiro, cara Vamos testar isso aqui Vamos testar isso aqui Como é que eu vou testar isso aqui? Como é que eu vou conseguir pegar isso aqui, gente? Vamos testar isso aqui 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 Vamos testar isso aqui